Boa tarde a todos, passando aqui para avisar a toda a população que nossa campanha de vacinação contra a Covid-19 continua amanhã no sábado, dia 24. Amanhã iniciaremos uma nova etapa de vacinação, que é para idosos de 61 anos. Você que tem 61 anos ou mais e ainda não vacinou contra a Covid-19, procura a UBS Santa Rita na Vila do Roque, das 8 horas da manhã até o meio-dia.